Vídeo de hoje é mais um vídeo pedido por vocês, nele vou compartilhar sobre a última novidade de Make B de Boticário o qual trazem seus batons Make B, nova fórmula, novas cores, recebi da marca esses dias, compartilhei com vocês lá no Instagram e muitas de vocês pediram para que eu compartilhasse as cores, textura e desse mais detalhes mas antes de começar esse teste de hoje, gostaria de agradecer a cada uma de vocês que estão comparecendo nos vídeos diários que estão saindo por aqui, nas lives lá no Instagram, nos posts do Insta estamos em um momento um pouco delicado, o qual não só o Brasil, mas o mundo inteiro passa infelizmente devido a esse novo vírus que surgiu, mas a gente já sabe todas as medidas que devemos tomar nos prevenir, precaver, nos cuidar o máximo possível por aqui eu trago para vocês aquilo que a gente já confere, resenhas, tenta distrair de alguma forma inclusive foi sugestão de vocês de manter essa frequência, já que eu tenho essa disponibilidade estou podendo ficar em casa, aí não é nenhum sacrifício para mim, é algo até que me deixa, me mantém mais ocupada é muito prazeroso quando vejo o vídeo indo ao ar e vocês felizes, comentando, curtindo então fica aqui, meu obrigada a cada uma de vocês que estão apoiando e estão curtindo os vídeos que têm saído por aqui fiquem tranquilas, apesar de ser um pouco difícil, até devido às notícias mas tenhamos fé, vai passar voltando ao vídeo de hoje, novidades de batons da Make Video Boticário estou aqui com quatro cores e três opções lançadas tenho em mãos duas versões do cremoso, uma versão do mate e uma versão do hidratante bem nessa caixinha preta aqui, de apresentação quando vi esse lançamento, confesso que fiquei um pouco confuso que bem sei, inclusive, tem batons com ácido hialurônico da Make Video Boticário mas parece que eles reformularam todos então agora todos contêm ácido hialurônico é um componente que auxilia, importante na questão da hidratação da pele obviamente os lábios não ficam por fora, precisam de hidratação e aí eu vou informar pra vocês o que a marca diz sobre esses lançamentos o Boticário acaba de ampliar seu portfólio com uma nova fórmula com as melhores tecnologias do mundo são 53 tons, sendo 24 cores novas e 29 tons queridinhas, já conhecidas por vocês eles possuem diferentes texturas para agradar todos os gostos batom em bala mate, hidratante e cremoso líquido mate, diamond, metálico e gloss labial no caso aqui, eu só estou com as versões em bala além disso, eles possuem alta cobertura, maior durabilidade os batons continuam na mesma embalagem mas no caso das versões em bala, um novo formato com extremidades mais retas, que ajuda a delimitar o contorno e proporciona maior controle durante a aplicação todos com fórmula 100% vegana vou começar aplicando a versão hidratante ó, quanto ao formato, bem bonita a bala mesmo minhas unhas vão aparecer bastante essa correria de gravação e edição ela está ficando em segundo plano então, por favor, eu sei que é um canal de beleza mas a pessoa aqui é humana está fazendo faxina diariamente também arrumando a casa então, desconsiderem vou começar aplicando a versão hidratante cor Rose essa embalagem pretinha, quadradinha vem com o Swarovski aqui, a pedrinha no nome Make B e vamos conferir sobre a sua cor e a ação nos lábios esse aqui é um tom de rosinha com fundo levemente coral textura bem cremosa mesmo assim como sua proposta hidratante desliza fácil me fez lembrar a versão fresh deixa eu pegar aqui é o lip balm da marca, da linha Intense esse meu aqui é de chocolate eu adoro daí o acabamento nos lábios me fez lembrar ele tem essa textura meio lustrosa o batom desliza rápido você sente uma certa cremosidade a diferença é que é mais pigmentado esses balmes são balmes com cor mas cores mais levinhas não tem essa proposta muito de tonalidade esse, pelo que eu vejo tem uma pigmentação um pouco mais aparente tem uma... peraí, deixa eu afundar aqui tem uma fragrância meio adocicada bem leve, bem suave lembra até baunilha mas olha, a sensação nos lábios está bem agradável transfere a gente já espera isso de um batom hidratante vou fazer o teste aqui saiu o batom mas se manteve, né? conta aí o que vocês acharam dessa cor? agora vamos para o próximo ah, sobre o valor acabei esquecendo aqui na apresentação que eles enviaram informa que o batom hidratante custa R$45,90 eu acho caro não sei se essa informação se mantém porque eu vi no Instagram da marca vou até confirmar aqui agora eles anunciando que está por um valor de R$29,90 estão com preço promocional no dia de hoje R$29,90 agora vamos ao mate a cor que eu tenho aqui em mãos é o Red Supreme ou Supreme é um vermelho com fundo de tom meio alaranjado vou passar aqui opa ó versão mate vou aplicar aqui o primeiro que eu não passei no dorso da minha mão assim vocês veem melhor a diferença de acabamento o hidratante tem mais brilho tem mais esse toque hidratante mesmo o mate já é mais opaco que batom é esse? vocês sabem que eu sou time nude total né sou aquela doida do nude mas esse batom está perfeito ficou muito bonita ignorem se estiver um pouco torto tá? quanto acabamento extremamente mate opaco não vê nada de brilho diferente já do anterior achei ele extremamente pigmentado apesar de mate sua textura bem confortável me dá a sensação de não estar sentindo que o batom está no lábio sabe? o mais interessante é a forma de preenchimento dele preenche bem inclusive as linhas que tem nos lábios eu no caso lábio um pouco mais ressecado no momento dá a aparência de lábio macio ó bem mate bem confortável quanto a transferência acho que também transfere não é um mate secão ele nem promete isso até que transfere pouco se for levado em consideração sua pigmentação ah sim tem uma diferença o batom hidratante promete hidratação por 48 horas aqui no batom mate vem um destaque com relação a duração diz que dura 8 horas agora vamos para os próximos duas opções batons cremosos a mesma coisa do batom hidratante é um batom labial cremoso com ácido hialurônico alta cobertura da primeira passada e hidratação por 24 horas textura cremosa confortável não pegajosa proporciona duração de 6 horas sobre o preço da versão mate aqui vem informando que é 46,90 o seu preço sugerido mas como eu disse lá no insta do Boticário pelo que eu vi eles mencionaram que está com esse preço promocional nessa faixa de 30 reais mas agora sim vamos focar nas versões cremosas que com duas cores como eu disse para vocês tenho aqui o mais escuro Mystic Red e o outro rosinha que tem o nome Nude Up vou aplicar o Nude Up aqui primeiro tem o fundo de tom nude rosado não posso nem me expressar tanto porque vocês já sabem o tanto que eu sou fissurada em nude nesses tomzinhos adorei as cores olha isso aqui adorei essa cor fundo de tom rosado bem bonito textura de fato bem cremosa na minha opinião é meio que intermediário entre a versão hidratante e a versão mate tem um brilho de cremosidade textura natural de um batom cremoso ó, tá um do lado do outro aqui eu acho que vai dar pra perceber melhor o hidratante tá no meio o rosinha cremoso acima e embaixo a versão mate gente, eu amei esse daqui vamos ao próximo Mystic Red essa é a última cor do teste de hoje esse Mystic Red na minha opinião é um tom já adivinho vou até aplicar aqui pra gente ver melhor um do lado do outro se comparado ao primeiro que eu apliquei ó, o primeiro que eu falei que tem um fundo mais alaranjado Mystic Red é esse daqui ao meu ver um fundo mais pro uva mais pro vinho bem confortável não fica mate não fica 100% hidratante com aquele brilho mas fica mediano vou mostrar aqui pra vocês transfere transfere bastante a pigmentação ó, transferida ao toque a verdade transferir bastante ao toque se mantém aqui naturalmente se falando de batom hidratante batom cremoso já se espera uma transferência estou um pouco na dúvida aqui sobre qual cor foi a favorita o Nude já coloca na lista foi mega favorita eu gostei dessa tonalidade de Nude com fundo rosado essa bala meio diferenciada que tem essa pontinha mais definida achei bem interessante realmente na hora da aplicação ajuda a desenhar a preencher melhor mas confesso pra vocês todos o que eu mais gostei gostei do mate dessa bala aqui o resultado nos lábios eu achei que ficou muito bonito essas foram as minhas duas cores favoritas no modo geral a marca tá seguindo aí a proposta o grande boom do momento ácido hialurônico componente de mega promessa de hidratação gostei do aspecto cobertura pigmentação e no vídeo de hoje compartilhei com vocês sobre os novos batons em bala com ácido hialurônico de make be ou boticário me conte aqui o que vocês acharam qual cor vocês mais gostaram caso alguém já tenha testado deixa aqui também seu comentário experiência opinião que é sempre muito importante se você gostou desse vídeo deixa aqui seu like se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo grande beijo fiquem com Deus e obrigada pelo carinho tchau tchau